Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jorge Werneck. Obrigada pela presença, Jorge. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos conversar sobre o papel da agricultura em tempos de crise hídrica. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A crise hídrica no Distrito Federal acendeu um alerta em todo o Brasil. Um dos reservatórios que abastece a população está abaixo da média histórica. Hoje vamos entender os motivos que levaram a essa situação crítica e o papel da agricultura nesse tema. Jorge, então quais foram os fatores responsáveis para fazer com que chegássemos a essa situação hoje no Distrito Federal? Na realidade são vários fatores. Esse tipo de crise ou essas grandes crises não tem um fator só. O Distrito Federal cresce, em termos de população, em uma velocidade assustadora. São aproximadamente 2%, um pouco mais de 2% ao ano, que dá cerca de 60, 70 mil habitantes a mais por ano dentro do Distrito Federal. Ou seja, uma cidade de médio porte. E aí a questão da infraestrutura, ainda mais em tempos de crise também econômica, não conseguem acompanhar muito bem todo esse processo de urbanização. Então nós temos um crescimento grande da cidade, numa região em que a disponibilidade de água não é muito grande. Porque a gente está numa região de cabeceira, de três grandes bacias brasileiras, a do Tocantins, Araguaia, do Paraná e a do São Francisco. Então a disponibilidade hídrica aqui é pequena, os rios são pequenos. E com essa quantidade de pessoas crescendo a cada dia, já era um pouco previsto. Se a gente for analisar, segundo os dados da ONU, a gente hoje no Distrito Federal tem uma disponibilidade hídrica por habitante, por ano, que já é considerada crítica, que já é considerada uma região de escassez. Além disso, alguns investimentos, teve um período aí de investimentos que não foram feitos na área de saneamento e abastecimento, previsto já, já há 10 anos aproximadamente, e que até hoje não estão prontos, demoraram a chegar. E soma-se a isso a questão das chuvas, que nesse ano, principalmente na região do Lago Descoberto, que abastece cerca de 60% da população de Brasília, na bacia hidrográfica do Lago Descoberto, a chuva está muito abaixo da média, já há dois anos aproximadamente. Então isso tudo fez com que as vazões se reduzissem, a disponibilidade de água reduzisse, uma demanda crescente, então chegamos a essa situação hoje. Não é possível dizer que faltou planejamento, né, diante de previsões que já existiam nesse sentido, de que essa crise poderia chegar? Eu te diria que mais que planejamento, faltou a execução do planejamento, assim, porque, de certa forma, já se tinha uma ideia de que a situação estava crítica, né, o que a gente não esperava, se a gente fizesse as mesmas simulações sobre a situação hídrica desse ano, no ano passado, a gente não conseguiria verificar uma situação tão ruim quanto a que estamos vivendo hoje, já em meados de fevereiro, e com os reservatórios nos níveis tão baixos quanto eles estão. Então, enfim, mais uma vez, é um conjunto de fatores que nos trouxe até essa situação, buscando agora alguns projetos emergenciais e algumas ações em caráter emergencial para poder termos água disponível durante esse período, enquanto não entram em operação os grandes projetos estruturantes da área de saneamento dentro do Distrito Federal. Essa situação não é algo que só atinge o Distrito Federal, né? É algo do Brasil inteiro? É, é algo que pega uma parte do Brasil, né? A gente tem ouvido muito na mídia, ou se falar, sobre a seca do Nordeste, sobre o nível do reservatório de Sobradinho, sobre o nível de reservatório de Serra da Mesa. Três Marias, no ano passado, praticamente secou. Ano passado, já aqui no Distrito Federal, 30% dos pivôs centrais ficaram parados, mas foi uma coisa que não aconteceu só aqui. Tocantins da Araguaia também teve problemas recentemente, de vazões bem abaixo do que as médias mostram. Então, realmente, a gente está tendo uma mudança regional na chuva. Não me arrisco a dizer se isso é permanente ou se vai voltar a chover normalmente, não saberia dizer. Mas, o que acontece é que essas mudanças em nível mais regional têm causado sérias preocupações e sérios problemas para vários setores. Previsões mesmas meteorológicas mostram que, nos últimos 10 anos, a quantidade de chuva vem diminuindo cada vez mais, né? A importância da chuva é indiscutível, mas também, não só a quantidade, mas a distribuição da chuva também tem que ser levada em consideração? É isso. Uma coisa que a gente tem percebido dentro dos nossos experimentos, a gente tem algumas bacias experimentais muito bem monitoradas, onde a gente acompanha essa relação entre a chuva e o regime de vazões. Então, a gente percebe que, de um ano para outro, mesmo que você tenha a mesma quantidade de chuva, se essa chuva acontecer em um período menor, aqui no Distrito Federal ou no Cerrado, de uma forma geral, a gente tem em torno de seis meses, aproximadamente, de chuva e seis meses de seca. Se esse período se estender para sete ou oito meses, esse período de seca, e a chuva se concentrar no período, mesmo que a quantidade seja a mesma, as vazões vão ser diferentes. Essa demora, esse alongamento do período de seca tem um impacto bastante grande no regime de vazões, não só pela quantidade de chuva. Também temos estudos, se você pegar a estação da Embrapa Cerrados, por exemplo, nos últimos 40 anos, a gente teve uma redução também na quantidade de chuva, que passou de uma média de 1.500 milímetros por ano, aproximadamente, para 1.200, entre 1.200 e 1.300. Isso tudo acaba gerando uma variação muito grande no regime de vazões. Então, é preciso chover no lugar certo. No lugar certo e da forma certa. Antes, no Distrito Federal, se a gente pegar dezembro e janeiro, eram meses difíceis, inclusive, para a dona de casa secar a roupa, porque chovia praticamente todo dia, invernava, como a população costumava dizer, que a chuva começava e chovia quase todo dia tinha chuva. Nessa última estação, em cada um desses meses, a gente teve só 10 dias de chuva. Então, isso demonstra uma variação bastante significativa em termos da forma como a chuva acontece. E isso tem reflexos na chegada da água nos lençóis freáticos, quer dizer, na água no solo, que é a nossa grande caixa d'água, nosso grande reservatório, que é quem mantém os rios da região com água, mesmo durante esses períodos de seis meses, sete meses sem chuva, né, quem mantém essa água é justamente esse reservatório do solo, que é o solo, né, e a gente percebe que quando chove e para de chover, chove, e depois fica uma semana sem chover, chove, mesmo que seja muito, essa água não tem tempo para atravessar toda a coluna de solo e chegar no lençol freático. E o lençol freático, mais uma vez, é ele que mantém os nossos rios durante a maior parte do tempo. Então, isso acaba gerando o rebaixamento do nível do lençol freático. Eu tenho 60 postos monitorados aqui na região e já verifico uma redução nos últimos 10 anos de cerca de 4 metros do nível médio desse lençol freático. E isso tem refletido em vazões que a gente nunca viu anteriormente. Em rios que eu media vazão mínima de 700 litros por segundo, hoje eu meço 150, 200 litros por segundo. E isso, obviamente, depois vai se refletir, não só nos usuários que dependem diretamente do rio, mas também no volume de água armazenada dos reservatórios. Temos estudos mais regionais também, com outros grupos de pesquisa que trabalham mais com a parte de clima, mostrando que não é algo que tem acontecido. Essa questão do aumento do período seco ou da concentração do período de chuva é uma coisa regional. Foram analisadas 60 estações aqui na região do Cerrado e se verificou uma tendência. No Oeste Baiano, mesma coisa. Também fizemos um trabalho mostrando que as vazões estão reduzindo drasticamente, mas não apenas por conta do uso. Obviamente que o uso da água também vem aumentando e causa impacto, mas tem uma forte contribuição para essa redução da quantidade de chuva e da forma como tem precipitado. Toda essa crise, então, ela pode gerar um conflito no uso da água? Com certeza. Tem o processo de outorga, o processo de outorga é feito com base em dados históricos. Você pega a média de 10, 15 anos de dados e avalia quanto de água que eu posso outorgar ou dar de direito para as pessoas utilizarem dentro de uma bacia hidrográfica. E como a gente está verificando agora dados bem menores do que os valores anteriormente medidos, obviamente nas zonas onde você tinha uma oferta e uma demanda mais ou menos próxima, você acaba gerando conflitos pelo uso da água, como aconteceu ano passado entre irrigantes mesmo na bacia do Rio Preto, porque lá não tem captação para abastecimento humano. Então, é conflito de irrigantes com irrigantes. Conflito que eu falei, uma situação de estresse onde não tem água suficiente para abastecer todos os sistemas. E ano passado, nessa região do Distrito Federal também, que é a região do Rio Preto, cerca de 30% dos equipamentos de irrigação ficaram parados por falta de água. E isso é uma situação bastante crítica. Esse ano, já no período de chuva ainda em que nós estamos, em que a demanda para irrigação é menor, nós estamos vivenciando uma situação bastante complicada na bacia do Rio Descoberto, onde existe um conflito aí. Claro, hoje, antes isso não era muito claro, porque tinha água suficiente para o abastecimento. Como diminuiu a chuva, diminuiu vazão, esses conflitos se potencializaram e hoje a gente está tentando equilibrar aí essa questão do uso da água para a agricultura e o uso da água para abastecimento humano também dentro dessa bacia. E que projetos? Você mencionou alguns projetos que estão em andamento para solucionar o problema. Quais são esses projetos? Na parte de saneamento, na parte de abastecimento de água para a população, existe o projeto Corumbá 4, que é um projeto em parceria do governo do Distrito Federal com o governo de Goiás, em que já iniciaram as obras, mas essas obras, por vários motivos, elas começam, param, começam, param. Elas já eram para estar prontas há mais de quatro anos aproximadamente. Então, você vê que a coisa está mais devagar do que deveria estar, faltou talvez algum tipo de preocupação ou um investimento maior em concluir essa obra, lembrando que ano passado a gente não conseguia prever que esse ano fosse ser tão ruim. Além disso, também tem a captação do Lago Paranoá, e veja que o Distrito Federal está numa situação não muito cômoda, porque o Distrito Federal já está indo buscar água em Goiás, que tem uma certa distância e uma certa diferença de altura, que você tem que bombear, e obviamente isso representa custo. E por outro lado, também vamos captar os nossos dois grandes projetos de captação, o outro é de um lago urbano, que também não é uma situação muito tranquila, porque você tem que cuidar muito bem dos usos dentro da bacia, para que não haja um processo de contaminação, para que não haja um vazamento de esgoto, para que não haja um processo de deterioração da qualidade da água, encarecendo também os custos de tratamento. Então, veja que a situação já não é muito confortável. E depois tem o seguinte, onde é que nós vamos botar o esgoto? Vamos aumentar a quantidade de água que vai chegar dentro do Distrito Federal. Mas aí nós temos também que lembrar que, se isso aí motivar essa continuidade no aumento da população do Distrito Federal, essa população gera esgoto. E aonde que nós vamos botar esse esgoto? Teremos que exportar também, porque nossos rios são muito pequenos, e eles não aguentam muito, costumo dizer que rio pequeno não aguenta desaforo, porque com uma pouca quantidade de poluente ou de contaminante, mesmo esgoto tratado, muitas vezes você acaba contaminando o rio. Além disso, tem também o projeto do Bananal, que é um projeto um pouquinho menor, e que está em execução agora, está em obra, para que entre em operação ainda durante esse período de seca, e além disso, ainda tem o projeto que foi entregue para o governo federal, para o Ministério da Integração, de uma captação emergencial, em caráter emergencial do Lago Paranoá, por meio de bombas em cima de flutuantes, e containers que serão importados, que são, na verdade, estações móveis de tratamento da água, para poder fazer essa captação rápida do Lago Paranoá, ainda esse ano, para entrar em operação, para que a gente possa passar por esse período, até que esses grandes projetos entrem em operação. Ok, Jorge, então há muito o que se fazer. No segundo bloco, então, a gente fala um pouquinho mais sobre o papel da agricultura nesse tema. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jorge Werneck. Jorge, no primeiro bloco você falou um pouquinho, da questão da agricultura, até o perigo, vamos dizer assim, que os produtores também passam nessa questão da água, que é tão necessária para a produção agrícola. A agricultura, ela desperdiça muita água? Ela é o grande vilã nessa questão da crise hídrica? A primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte, isso tem que ser avaliado de bacia por bacia, região por região. Então, vamos pegar o caso aqui do Distrito Federal e lá da bacia do Lago Descoberto, que abastece 60% da população de Brasília. Nessa região, cerca de... não passa de 30%, mais ou menos, o uso da água para irrigação. Então, já não é aquele 70% que as pessoas falam, não, 70% da água é utilizada para irrigação. No caso dessa bacia específica, é mais ou menos 30% para irrigação e 70% para abastecimento humano. Então, o impacto também que vão ter essas ações de economia de água na agricultura são proporcionais a esse uso e a essa participação que ela tem no uso da água na bacia. É possível fazer uma agricultura com menos água do que se faz hoje? Sem dúvidas que é. Eu acho que temos métodos, temos métodos que já são conhecidos há muito tempo e que, infelizmente, ainda são pouco aplicados no campo. A questão de manejo de irrigação é um que praticamente não tem custo você fazer, tem algum trabalho, enfim, comprar algum equipamento, mas perto do sistema e perto do que gera uma área irrigada e do potencial de produção dessas áreas é algo que é considerado, enfim, pequeno. E quando a água está com um custo que está hoje em dia, que a água hoje está valendo um bem, que imagina faltar água, quanto é que não custa isso para a sociedade? Então, é um momento e também uma oportunidade de apresentarmos essas técnicas mais uma vez para os produtores e realmente com o apoio do governo, o apoio da sociedade, fazer com que elas sejam implementadas. Outra coisa, os sistemas de captação, bombeamento, transporte, armazenamento de água, também, canais de terra, por exemplo, eles perdem muita água. Você coloca 100 numa ponta e quando você vai medir lá na outra ponta de um canal de terra, você só mede 50. Então, é importante que esses canais sejam revestidos, é importante que os reservatórios sejam revestidos, senão a água vai infiltrando e é água que você tirou do rio, mas que na verdade você não aplica ela dentro da sua produção. Então, tem vários meios de melhorar a eficiência do uso da água pelo setor agrícola. O que tem sido feito? Nesse último período aí, nesse momento de crise, existe um plano específico para o setor agrícola em que essas ações, além disso, as outras boas práticas agrícolas, terraciamento, construção das barraginhas, coisas que favoreçam a permanência da água dentro da bacia, a infiltração da água no solo, o abastecimento dos lençóis freáticos. Então, tudo isso está sendo feito, nesse momento, na bacia do descoberto, para que a gente possa diminuir a demanda de água e favorecer o enchimento, a permanência dos agricultores na bacia, a permanência da produção, que é super importante, de hortifruti grangeiros para a região aqui, e também ter água dentro do lago descoberto para abastecimento da população. Mas haveria algum motivo específico, né, para esses produtores não utilizarem, como você já disse, são técnicas já bastante conhecidas, então por que que não se coloca em prática? Haveria algum motivo específico? É, enfim, essa é uma discussão que nós sempre fazemos no meio da irrigação, né, de por que que, e não é uma coisa só do Brasil também não, acontece em vários lugares do mundo também, por que que os agricultores, ou por que as pessoas não utilizam as boas práticas? Talvez porque existe ainda aquela cultura de que não vai faltar nunca a água, e que a água tem um custo barato, né, os produtores, por exemplo, em determinadas bacias, por conta do preço da energia, estavam economizando água, né, então veja que, se não fosse pelo custo da energia, talvez eles não adotassem os métodos que eles estão utilizando hoje, as boas práticas que estão utilizando hoje para... Então, mais uma vez, esse momento é um momento de crise, é um momento bastante difícil, difícil para todo mundo, difícil tanto para quem mora na cidade, quanto para quem mora no campo, mas afinal todo mundo mora dentro da mesma bacia, mas também uma oportunidade da gente mostrar para as pessoas, mais uma vez, que você usar boas práticas, que você fazer um uso racional desses recursos, é investimento, e que essas técnicas não estão aí à toa, o objetivo delas é gerar maior benefício possível, tanto para o produtor, quanto para os demais usuários da água da bacia. E está havendo uma ação específica em estar levando, nesse momento, em estar levando essas técnicas, essas tecnologias que já existem para esses produtores? Sim, a Embrapa, em caráter emergencial até, em 10 dias, nós conseguimos organizar um curso com 25 técnicos da Emater, e esses 25 técnicos vão... A ideia é que em 6 meses, eles capacitem cerca de 800 a 900 produtores da bacia do descoberto. É uma ação que não vai ser desenvolvida só no descoberto, mas só dentro do descoberto, quase todos os produtores. Também tem uma ideia de fazer uma vinculação das outorgas com o processo de treinamento dos produtores, com a quantidade de água que eles estão utilizando. Então, tem várias ações que estão sendo desencadeadas. Poderiam ter sido desencadeadas antes, mas, mais uma vez, esse momento de crise é também um momento de oportunidade para que a gente faça as coisas funcionarem menor, de forma melhor. Porque a tendência, com a população crescendo, e a quantidade de água, com as chuvas que nós estamos tendo, está, inclusive, diminuindo. Então, realmente, precisamos melhorar a nossa eficiência de uso da água, tanto no campo quanto na cidade, porque na cidade também se perde muita água. Hoje, os índices de perda da companhia de saneamento são em torno de 35%. E é melhor do que a média nacional, que é em torno de 40%. Então, veja que, enfim, no meio da cidade, você imagina que tem canos, que tem empresas por trás, você tem uma perda dessa monta. No campo, nós também temos onde melhorar e precisamos fazê-lo. E esse desperdício, tanto no campo quanto na cidade, se deve ao sistema de abastecimento que está arcaico, precisa modernizar? É, tem questão da idade também, dos... Lembre-se que no Distrito Federal a gente tem redes aqui de mais de 40 anos. Então, redistribuição de água. Imagina, tubos sob pressão e enfiados na terra, hora põe pressão, hora tira pressão, enfim, isso é submetido a um estresse bastante grande e realmente pode ter problemas. E no campo, às vezes, são canais de terra, às vezes, não tem recurso, né? Nesse momento agora, inclusive, tem recurso. O governo está investindo na reforma de grande parte, não reforma, tubulação. Vai substituir os canais de terra por tubos também, para evitar perdas, tanto por infiltração, quanto por evaporação e eventuais desvios irregulares também dessa água que passava antes a céu aberto e que agora vai passar dentro de tubos. Tem a ideia de hidrometrar todas as captações para que a gente conheça efetivamente quanto cada produtor utiliza. Isso tudo é muito importante para fazer com que o uso da água seja o mais racional possível, né? Use de forma adequada. Isso não vai gerar prejuízo para ninguém. Na verdade, eu acho que só gera benefícios, porque vai talvez ter um trabalhinho a mais, fazer leitura, fazer isso, fazer aquilo, mais de algum equipamento para fazer o manejo, mas no final, isso melhora, inclusive, a renda do produtor. Na atividade agrícola, a irrigação hoje é que demanda mais água, né? Para a produção da agricultura? Sim, a irrigação é, enfim, sem dúvida, né? Cerca de... Existem esses dados globais, eu não gosto muito deles, porque eles dão a impressão de que em todo lugar é a mesma coisa. Mas se a gente for analisar globalmente, 70% da água que é utilizada pelo homem, que é mais ou menos uns 10% do total de água que existe no mundo, disponível de água doce, né? Enfim, dessa água aí, 70% é utilizado para a agricultura. Aproximadamente 20% para a indústria e 10% para as cidades. No Brasil, não é muito diferente disso. As estatísticas aqui são aproximadamente as mesmas, mas tem que se avaliar, porque isso depende de onde está sendo. Mais uma vez, gestão de recursos de uso é por bacia hidrográfica, a gente tem que analisar bacia por bacia, porque você pode ter água sendo utilizada em uma bacia que não tem outro usuário, então isso não gera conflito. Tem bacias que só tem irrigante, tem bacias que tem irrigante e outros usos. Aí a gente precisa equacionar. Você pode ter, se você tem, por exemplo, 10 unidades de água, 1.000 litros por segundo, dentro de uma bacia e você tem nessa bacia só um irrigante. 100% da água utilizada naquela bacia é para irrigação, mas não significa que causa impacto, que gera problema. E além disso, nós temos todo um processo de outorga. se a pessoa está dentro da lei, se está fora da lei. Então, existem várias coisas que precisam ser colocadas quando se fala desse número geral de que a agricultura é responsável por 70% da água consumida no mundo. E, mais uma vez, 70% da água consumida não é 70% da água do mundo, porque muitas vezes na mídia tem um pouco dessa confusão, acabando levando o número errado. Mas, de qualquer forma, a irrigação é o uso intensivo da água, sem dúvidas. Jorge, diante dessa crise, principalmente agora, especificamente falando do Distrito Federal, você acha que essa situação pode se reverter? Ela vai se reverter. O negócio é saber quando ela vai se reverter. A gente tem uma tendência ainda de aumento de população, quando a crise econômica do Distrito Federal acaba sendo também um certo atrativo pelo fato de ter recurso federal, boa parte da população funcionário público, então, tudo isso acaba, às vezes, agravando ainda mais a situação. Tem as ações que estão sendo tomadas, principalmente para a área urbana, esses grandes reservatórios que serão utilizados, tanto o Paranoá quanto o Corumbá 4, de certa forma, vão resolver por um tempo a questão de abastecimento na zona urbana, mas, na zona rural, a gente não tem grandes reservatórios aqui na região, para abastecimento da irrigação, por exemplo. E isso torna-se uma preocupação, porque eles são dependentes totalmente do regime de chuvas e da quantidade de água que está disponível no rio em determinado momento. E isso acaba tornando o sistema um pouco mais vulnerável e a gente precisa ter uma discussão séria para saber de que forma a gente consegue minimizar essa vulnerabilidade do sistema agrícola aqui na região do Distrito Federal e do Cerrado, de uma forma mais ampla, que tem passado por esses momentos de menos chuva e redução do regime de vazões. Diante, então, de todas essas questões, esses problemas, falta de chuvas, aumento da população, é possível tratar esse tema, então, de forma mais estratégica? É fundamental. É preciso tratar esse tema de forma estratégica. A água tem que estar no meio político, tem que estar na discussão das pessoas, porque não tem bem substituto para a água. Energia, a gente está à conta de trazer de outros lugares. Comida, às vezes, tem gente da gente trazer de outros lugares, mas água não. Então, realmente, é algo que a sociedade como um todo tem que se envolver nessa discussão, tem que participar dos programas. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, a população realmente se engajou no processo quando se iniciou o racionamento. A gente gostaria muito que não precisasse chegar nesse ponto, porque há muito, muitas pessoas vêm falando da questão da água, que vai ser o grande problema do século e está aí. Ano que vem, nós temos o Fórum Mundial da Água aqui no Distrito Federal também e esperamos fazer um papel bastante bonito e mostrar para o mundo que a gente é capaz de lidar com a crise e sair dela de uma forma boa, sem grandes prejuízos para pequenos grupos e que a gente consiga compartilhar os prejuízos e compartilhar os ganhos na hora da abundância também. Ok, Jorge. Então, muito obrigada pela entrevista e vamos torcer, então, para que essa situação mude logo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri